Rapidinhas do Alta Renda SPC Brasil divulga que 42% da população adulta está inadimplente no país Brasil fecha o primeiro semestre com 63,6 milhões de consumidores inadimplente Estimam SPC Brasil e CNDL Cada inadimplente brasileiro tem em média duas dívidas em aberto Pendências que mais crescem em junho foram as contraídas em instituições financeiras Dívidas no comércio feitas via crediário caem 9,24 em junho A lenta recuperação econômica não tem colaborado para a queda de inadimplência no país De acordo com os dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logista CNDL O volume de consumidores com contas em atraso e registrado em cadastro de devedores Acelerou no último mês de junho ao crescer para 4,7% Na comparação com o mesmo período do ano passado A inadimplência cresce em 9,88% na região sudeste O volume de atraso cai entre os mais jovens e aumenta na população idosa Logicamente que devido a facilidade de crédito pessoal consignado Isso pode ter acarretado para as pessoas mais idosas Embora seja a região que tenha apresentado o menor crescimento da inadimplência em junho São os estados do norte que concentram de forma proporcional O maior número de brasileiros inadimplentes no país 5,79 milhões de consumidores que juntos representam 48% da população adulta residente A segunda maior região com número de devedores é o nordeste Que conta com 17,61 milhões de negativados Ou 44% da população 51% das pendências em aberto no país são com bancos e instituições financeiras Volume de dívidas cresce 1,38% em junho Pois bem, a matéria completa eu vou deixar aqui no link para vocês embaixo desse vídeo Onde vocês podem acompanhar na íntegra a matéria dada pelo SPC Brasil Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente às rapidinhas do Alta Renda E aí Obrigado.